Cicred apresenta 10 vantagens para usar seu cartão Cicred. De jovens que estão começando a carreira a adultos da melhor idade, todo mundo pode fazer bom uso dessa importante ferramenta financeira. A primeira vantagem é, ele contribui com seu planejamento financeiro. Sabendo usar seu cartão de crédito, você controla melhor seus gastos e faz um planejamento mais eficiente. 2. Com o cartão, você realiza todas as compras em um só meio de pagamento. Prático, né? 3. Que tal evitar andar com dinheiro no bolso e fazer saques toda hora? Com o cartão de crédito, sua tecnologia chip e senha pessoal, você fica bem protegido. 4. Já pensou em comprar hoje e pagar com mais prazo? Com o cartão Cicred é possível. Basta verificar as melhores datas para suas compras de acordo com a data de vencimento da fatura do seu cartão. 5. Você realmente sabe onde vai parar o seu dinheiro? Nas faturas do seu cartão, você acompanha as datas, valores e estabelecimentos onde realizou suas compras. Assim, você tem controle sobre seu orçamento mensal e escolhe uma data de vencimento que se adeque melhor ao seu fluxo financeiro. 6. Sabe aquela compra que você vem namorando há um bom tempo? Com seu cartão Cicred, você tem facilidades de pagamento, podendo parcelar e conquistar os produtos ou serviços que você tanto quer. Mas lembre-se, é importante que o valor da parcela caiba no seu orçamento mensal. 7. Seu cartão Cicred é aceito em uma ampla rede de estabelecimentos no Brasil e no mundo. Desde shopping centers até barracas de cachorro quente. 8. Seu cartão Cicred abre portas para um verdadeiro universo digital. Com ele, você faz compras online com seu código de segurança e consegue aproveitar promoções em lojas virtuais em qualquer lugar do Brasil e do mundo. 9. Desde a reserva do hotel até um passeio de camelo no Egito. Do almoço às margens do Sena até o ingresso do Louvre. Seu cartão Cicred facilita a sua viagem. Você pode realizar saques na rede Cirrus ou Plus e ainda fazer suas compras com comodidade, pois ele é aceito em milhares de estabelecimentos ao redor do globo. E mais. 10. Os cartões Cicred Platinum, Cicred Gold e Cicred Touch contam com um programa de recompensa que transforma suas compras em pontos que podem ser trocados por passagens aéreas, assinaturas de revistas, eletrônicos e muito mais. Viu como usar seu cartão Cicred só te traz vantagens? Se você ainda não tem o seu, visite uma unidade de atendimento Cicred e peça já. Cicred. Gente que coopera, cresce. Cicred. Gente que coopera, cresce.